Tá, a gente tem terminado essa dungeon aqui da história, né? Na última vez, falta agora do outro lado e depois a gente tem que vir aqui na boca do inferno. Mas eu vou pra lá agora mesmo porque eu tenho que achar alguma coisa pra fazer. Um pouco assim, outras opções. As que eu já tinha lido. A gente ainda falou com essa GG já, velho. Tenho certeza. Ah, eu tinha falado com ela. Esse aqui ignora o que eu já li. Mais salvo aqui. Tá, vamos vir aqui pra esquerda. Cadê a sereia? Ah, a guilda é side quest. Não precisa fazer todas. Só pra pegar a varinha. Mas não precisa fazer todas as portas. Uau, o lugar não leva em lugar nenhum. Ah, a gente tem uma fada ali. Não leva em lugar. Ah, não leva em lugar. E aí, Tom? Melhoria de Manuco da Cassie! Só quero um RTS grátis? Não, obrigado. Já me mandaram alguns aqui, que pelo amor velho. Ah, tem um atalho para abrir aqui na direita. Ué, deixa eu ver aqui que eu abri. Eu tenho que ir para o outro lado então. Tá vindo daqui e vai para a esquerda. Tem um golfinho na missão aqui. Acho que é o último. Palavra pronunciável, traduzindo. Bem, vai se fuder você também colega. Tem um golfinho que vai atrás dele. Com certeza. Parece que o golfinho falta para andar isso aí mesmo. Sei lá quanto que falta. Agora tem que descer ali para a esquerda. Como aquela boca do inferno ali. A gente vai procurar do olho daquele lado lá. Por aqui não vai para lugar nenhum. Deu mau jeito na mão? Acontece. Que bom que meus filhos não estão aqui para ouvir isso. Os dois. Os dois. A gente vai procurar o fogo. Após aqui? Você está com o chão do rato? Está E aí, eu estou melhorando por conta da casa Achei que tinha mais coisa aqui, então é ali por baixo que tem que ir Então, se a gente vier para cá Tem uma parada da pedra que o Mongo está procurando aqui também Será que tem algum bicho? Não tem nada que pareça com a forma da pedra Se tiver, também deve ser certo Vai lá velho Na verdade, tem que voltar aqui E vai reto ali em cima Passa do morto Eu estava rolando a tartaruga, né? No level 6, como eu estava rolando também esses dois? O Mago está quase... Não levo o que eu preciso Essa é a boca do inferno Eu fico tomando dano se eu ficar perto dela Tá, beleza Então eu tenho que quebrar a outra dungeon Para quebrar essa barreira aqui Tranquilo, mas como é que eu chego lá, velho? Vou ter que ir para a total esquerda E é isso, não tem nem atalho Então, vambora Tem um teleporte aqui também Tem teleporte aqui também Tem teleporte aqui também Ah tá, vai Mago, vamo... Subir de level aí Ok Bom bom Você não tá vendendo o negócio que eu preciso ainda É igual eu comprar a melhoria de você amigo O que que é isso aqui? A melhoria explodem quando ficam com 10% de vida Cada titã de luz É bom, é bom O que é isso aqui? Pôs ades Sync Um algum problema pra chegar Lá estamos chegando Já achou um teleporte aqui Esse lugar é extremamente convidativo Caminho da Perdição Lv 44 Só mais uma missão E aí o mágico pega level A Que é o que eu preciso O que é o que eu preciso Realmente esse caminho é uma bosta Eu acho que dá pra pegar um atalho pra abrir aqui Mas não, é só um caminho de bosta Realmente Realmente E aí 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 Vamos lá, vamos lá O problema está trancado, provavelmente vou ter que dar uma volta O problema está, provavelmente vou ter que dar uma volta Parece que tem um caminho aqui que volta, talvez seja um atalho para a parte de baixo aqui, deixa eu ver, opa, tem uma placa aqui, ela diz, bem-vindo ao Poço da Morte, Zé Maria Ruela, quem mexe com o Senhor dos Dragões é jogado aqui, se ele e ela durar 60 segundos pode ir embora, mas ninguém nunca vai conseguir, nunca vai, quer tentar? Então isso aqui é morrer, Gang dos Senhores Dragões, desafio da placa idiota, eu quero ver, tem que deixar alguém com dash, é, realmente é treta, realmente é treta, tem que deixar alguém com dash aqui para... Tancar essa bagaça, calma lá, é só botar um dash aqui no sagrado, pode ser o fantasma também, a fantasma toma dano mesmo assim no negócio, só fazer essa troca aqui já era, se bem que... Põe o pisão que é mais fácil, e tá lá, já era, não, pera, e eu dash. Também tem a opção de você deixar o bicho morrer, para a lâmina. Também tem a opção de você deixar o bicho morrer, para a lâmina. E aí Caraca, velho, nossa lâmina bem soa no meu pé, aí é foda. Caraca, velho, nossa lâmina bem soa no meu pé, aí é foda. Mas quebra a proteção e deixa a lâmina matar, velho, mais fácil. E aí 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 Ufff, deu Você sente que ganhou o direito de pichar essa placa idiota? Escrever algo? Gangue do Senhor do CKH, meu zoo Obviamente, Gangue do Senhor do CKH, meu zoo Foda-se Ah, velho, vai tomando com esse jogo, velho Meu zoo Tá, vamos subir aqui e salvar Beleza, peguei level A que precisava Agora, level A no cavalinha Gangue do cavalinha tá foda agora Não tem nada no Ao invés de ir no cavalinha, vamos tentar evoluir a tartaruga Vamos pegar o robô ali Precisa de C Já tenho C no zumbi Carapace Infernal, você tá inimigos Carapace Infernal, você tá inimigos E aí, toma melhoria de mano contra a casa Beleza, com isso, já dá pra pegar o level C, precisava Agora falta só desse lado aqui, o A com o cavalo Deixa eu ver aqui do outro Do outro lado falta um C com o necromante, que ele tá level D Então, necromante, vamo lá Eliminar inimigos com relâmpago e familiares, com familiares feridos Ok Vai ter uns negocinho A gente tá do outro lado Deixa eu abrir o atalho aqui só pra casa dê ruim né velho Salva Boa Aqui eleva 44 Olha só Forma bloqueada Eu não vou poder colocar de forma lá dentro? Aí é um problema Vamos ver, vamos ver Isso aqui, se eu tenho que abrir, show de bola É, não posso jogar de forma Tudo bem, o necromante ele vai deitar todo mundo na poada Porque Ainzul Ghul é invencível O cavalo não dá pra fazer missões dele aqui não velho Ah, se bem que ele tem bagulho pra cortar a proteção de luz ainda Então vou matar o cavalo Voltando Cavalo Cavalo É produção de luz né Corte ou luz Exatamente Aí a gente coloca o jato d'água E tá ótimo O que é isso? Então não tem Entra Claro Entra Não tem Entra Não tem Entra 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 Tentra Não tem Entra Eu posso trocar minhas passivas, eu queria colocar um negócio para a gente ter vida. Fazer a missão está bom. O cavalo com o jato da água do esporto aqui tá... Só foda-me que vou esquivar e poder sair pra cima... Só montar essa missão pro cavalo sub-de-level né... Aparentemente sim... Aí vamos liberar o monge... E aí 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 Tá lá... Finalmente Monge Um golpe de palma Certo inimigo com suas palmas Segurará a caixa com uma rajada que recupera mana extra Recupera 2 de mana e acumula 15 de atordoamento Expurgos 10% de chance de atingir inimigos com raio, sofrer dano ou recuperar vida Ok Mas como eu vou poder trocar a forma né Porque tá bloqueado Vamos trocar ide Um golpe de palma Um golpe de palma Acertou então Adapte a chave Adapte a chave Calma, calma Vamos lá. 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 Tchau. E aí, tome o levo de mano para a mão da casa. A mano é sempre bem-vinda. Vida e dinheiro também. Tá daqui, só deixa a carne para subir. Olha que eu não achei mais nenhum minho, velho. Para evoluir o ovo. Agora que eu estou olhando o mapa todo. Espera aí, rapidinho. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí Tem cara de atalho aqui em baixo Tem cara de atalho Dá uma chocada Pra cá tem atalho O teleporte aqui Show Agora pra direita Ainda não sei Mas vamos ver Vamos ver Masmooculus decapitado 46 Ok Achei uma linha ali em cima Apareceu ali agora Pra chegar ali Tá em cima Tá em cima Deixa eu dar uma atalho da dungeon Só terminar de ver o que tem pra cá Faltinho voca Faltinho voca Vou jogar um familiar demoníaco Acho que é só jogar um aqui no meio Vá Vá Pronto Level C Tá prontinho pra pegar a dragoa já Agora o monge também precisa pegar a level C Então vamos pro monge Legal 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 Gostei Gostei das animações Vamos já dar turno a meta Então vamos colocar veneno Redução corpo a corpo A gente vai estar De frente Recuperar a vida E o dash E o dash Nossa Pera aí Já foi dois level aqui Luz sagrada Causa dano por 3,5 segundos Com 80 de mana Golpo de palmo carregado Acertei oito inimigos diferentes Por um com o sagrado E o do Tranquilo Posso nem mirar? Não tem loucura com o vidro no escuro Ai é foda Tem que pegar alguém que bate de longe pra quebrar esse negócio Melhor, melhor Nossa, é tipo... Don't starve Entra quando na luz é morte, ou na escura é morte Essa luz é muito boa pra matar esses bichos de longe É isso que explodiu É isso que explodiu E aí, toma melhoria, irmão Kodakaz! De fato, o Ladino também deve conseguir Deve ficar carregando a flecha, é um saco, peraí, deixa eu ver a Ladino Bem melhor É, basicamente ativei o God Mode Tô jogando com o Monge Porque a skill do cara é pouco roubada Goga da Pão Carregado, inimigos feridos pelo Sagrado Isso aqui conta mesmo depois que ela acabar com o ponto, hein? Caralho, esse bicho é muito chato É, aparentemente conta Não, não é, não é, não é? É, aparentemente, não é uma situação Pra fazer a pessoa com a boca Mas cria-peça,zwese com a mão E aí, a pessoa com a mão E aí, a pessoa com a mão Quem tem a mão? Perdação com a mão Perdação com a mão E aí, a pessoa com a mão Mais uma chuva e a gente mata todos os caras de bomba Mais uma chuva com veneno Envenenamento todo mundo está na tela A cara não sair da sombra é foda Deixa eu bater nele Tem uma saída aqui Tem várias saídas na verdade Será que o caminho para essa bóvel dos senhores e dragões tem que passar por todas aqui mesmo? Onde é que vai isso aqui? Espero que não resete a parada inteira Bom, tem um save, show E um teleporte Maravilha Bem-vindo ao alcançar do mestre Oi? Ah não, não é essa casa É a gigante mais adiante, não tem como errar Sabe, quando ele ainda estava vivo houve um incidente parecido com esse Uma calamidade que ameaçou o mundo com monstros e uma praga de gosto Essa calamidade antiga foi selada graças ao poder do Senhor dos Dragões E é por esse mesmo poder que eu estou mozada ficar aqui para sempre Estou ganhando a casa, maluco É, 65 paradinhas Agora é achar essa coisa Agora é achar essa coisa Primeiro dos monstros da calamidade Agora montes de carne aleatórios As seias sombrias são somente dos senhores dragões Como emissário dele eu ordeno a todos vocês Vão embora Não? Se meu corpãozinho enorme não estivesse preso na terra Não sei se o cara vende estrela Não sei se o cara vende estrela Vai poupar o trabalho Se meu corpãozinho Esse cara vende Esse cara vende até comprar Não, só tem que ter as estrelas Ah sim, na caveira sim Mas aqui só tem as estrelas Na caverna Ok, de volta estamos Vamos 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 Oh, não morreu Vou ter que vir para cá Eu quero proteção de inimigos com dano de trevas ou contusão, o cara manda com o funcionário do rato 15 vezes com descoberta com o mando da Aladina Ok Vamos para cima agora né, tem a dupla luz decapitada para fazer aqui também né, em cima desse lugar Mas vou para cima para ver qual é que é Vou tentar a galera toda aqui E aí, eu vou para cima de um pouco Eu vou para cima de um pouco Masmorna escura, 48 Masmorna escura, faz sentido né? Pô, tem que pegar coxinha e pegar masmorna Se for uma masmorna primeiro vai ser aquela do 46 Mas é bom saber que a gente tá liberando umas possibilidades pra farmar E inclusive eu consigo acessar o ovo Deixa eu ir lá Pelo menos eu acho né? Até precisa achar mais um, aí a gente pega esse com o ovo que é o que precisa Só mais um Olha eu olhei bastante esse mapa hein velho, eu não vi nenhum Mas... Quase cada canto possível aqui Deve encontrar mais um pra cá então, sei lá Deixa eu ver esse caminho aqui pra cima aqui Depois dessa cachoeira Caramba Caramba Olha isso ai, ah é, é malé E ai toma, com melhoria de mano pro outro lado Caramba Caramba E ai toma, com melhoria de mano pro outro lado Caramba Anya Como, vamos voltar pra aquele túnel bizarro agora Terminar de olhar lá Olá', minha filha Com licença acólito Você tem dois minutos para uma pesquisa? Sim Ótimo Como você se sente com relação à nova Liga dos Magos? Incluindo o Alistar, nem seguindo o Alistar Adoro Qual o impacto da nova Liga dos Magos na sua vida? O impacto na minha carteira foi tremendo De fato Você acha que a calamidade vai acabar com o mundo? Parece que sim Quais as chances de você recomendar a nova Liga dos Magos aos seus amigos? Não tem amigos É verdade Tem uma escala de frio a quente 1 para frio, 10 para quente Como você se sente sobre pesquisas durante aventuras? Brisa de outono Por fim Posso te adicionar como meu benfeitor de pirâmide Ah não Nova Liga dos Magos? Eu sou Platina, mas quero virar Platina dupla mais Então preciso recrutar 5 mil pessoas Posso escrever? Ótimo, valeu Você sabe que pode fazer muito mais pela guilda Tem que trabalhar na guilda é uma ótima maneira de ganhar estrelas Visite o QG da nova Liga dos Magos para mais informações Diga que a Sunita te indicou Ok Eu faço Naruto Run Quando estou correndo Aqui não tem tocha Então vamos para cá Pergunta que eu queria fazer Por que que o escuro me mata Desse jogo Mas sabe do Banjo na verdade Não é um jogo Não é um jogo Ah então Estou achando que esse jogo até é BR Estou bem sincero Estou achando que o jogo é BR Com esse nível de zoeira tem que ser BR Espera ai Espera ai que se eu usar a chuva mais uma vez eu faço a missão Espera ai que se eu usar a chuva mais uma vez eu faço a missão Sucesso Sucesso Robô Broca Relâmpago Aperte A só com a broca Segura A Gira a broca continuamente Placa de Aço Resulta o dano sofrimento de 0,75 da sua vida máxima E causa 8 de dano base de corte a inimigos ao redor Vamos fazer a missão do robô agora que eu preciso pegar ele em level C E tinha falado também que eu preciso pegar uma skill do robô para fazer aquele desafio da patrulheira Então Vambora Ah já tenho uma skill muito boa para você Coloca o Crítico recupera vida O life steal Esse E coloca O do fantasma Porque os caras se a correndo a gente continua batendo A gente continua batendo Isso só é lento pra caralho né mas Onde que falta eu ir aqui? Parece que as tochas eu já olhei todas na real né então Essas são as redes que tem nessa dupla Eu já liberei o teleporte também de todos os lugares Então vou sair aqui na... pode ser aqui É sinceramente eu não sei que visual que ele estava esperando do robô mas é bonitinho Parece uma máquina de lavar Temos que achar inimigos para você fazer suas missões agora A preferência não pelo lugar dos infernos ali dentro Eu não posso fazer nada né É pior que tem aquelas dunjas ali embaixo que eu não fiz né Os decapitados eu vou lá Tem custo de mana aumentado Tem custo de mana aumentado Aí eu faço a missão do robô lá Só bora Aperí rapidinho Ai 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 Ajach Cadê o outro robô? Eu acho que vou melhorar suas skills já, robô Já que eu vou te utilizar exatamente neste momento Ah, não posso ainda tem que subir de leve né Ah, mas tá bom Pera, sua passiva reduz dano, certo? Reduz dano sofrido em 0,75% da sua vida máxima E se ao invés desse aqui do sinistro, meio que o sinistro tá ajudando bastante Não, eu vou colocar no lugar desse, colocar esse aqui também Reduz dano sofrido de ataque corpo a corpo em 20% Olha, de fato era escuro hein Tava mentindo quando falaram não Ah, eu sou um robô né velho, só acender um farol aqui Agora eu posso falar que eu tô jogando Dark Dungeon Afinal é a masmorra mais escura Aí é foda Aí é foda Aí é foda Ah, eu acho que eu cair É foda E aí é foda É foda É foda É foda Vamos ver, que bonito É muito lento O importante é que eu tô fazendo a missão dele Vamos ver, próxima skill Foguete devastador Lança um foguete que se transformará Após 0,5 segundos Foguete que se transformará tem 100% de chance de crítico Agora vai combar bem com aquela Esse é o clássico da lesma É só jogar o foguete, adeus E esse foguete é que precisar pra fazer a missão da patrulheira E aí E aí E aí E aí E aí Caraca Caraca Tá bom, eu vou pegar a manha dessa porra aqui É difícil cara Um monte de coisa reduzindo dano E aí E aí E aí E aí Na verdade Na verdade Eu deveria estar na 2 Eu levei 46 Não nessa aqui Se morrer de novo eu vou na 46 Nessa E aí É fácil Vamos lá. Ok, bom, agora deu bom. Baulzinho da Massa aqui embaixo. Vamos lá. Eu seria mais maldito isso aqui se não mostrasse a barra ali dos bichos. Nossa, mas nem comi seu damage crit procurando com o negócio da lesma que enche a vida. Dei crit em 4 bichos ali. Complicado, complicado. Vamos nadar hoje no level 46. Se não me vi não tinha uma 46 aqui. Essa aqui debaixo. Quero custo de mana aumentar. Depois eu venho nesse aqui, esse aqui tá mais difícil. Inclusive já que não tem mais carinha vendendo não. Estrela leva pra comprar dano e é por isso que faltava. O cara ainda apanha dano. Tem que dar a volta na verdade. Quer o teleporte por lá? Não, eu vou ter que andar. Ah, eu posso fazer sua missão aqui robô. Vou cair. Ok. Vamos lá. Mais uma missão deve ser suficiente. Só bora. Poxa, essa bruxinha aqui veio. Ai, pode me ajudar? Minha tia me trouxe até aqui pra pegar uns crânios. Acho que ela viu minhas lompas e eu presumo que eu curto a morte. Ela é só uma gótica suave. Na verdade, eu prefiro brincar de boneco em casa. Enfim, ela passou por uns esqueletos assustadores e a gente se perdeu. Pode buscar ela pra mim? Vai ser fácil achar ela. Olha, não prometo nada, minha filha, porque eu tô com 380 de vida. Mas a gente tenta. Como eu disse, não prometo nada. Primeiro hit que eu tomei. Agora vai. Esse gato tá com produção de trevas. Ponto, ponto, ponto. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 É, vou ter que colocar outro skill aqui. Só pra tirar essa armada de esporre, pelo amor de deus. É, vou ter que colocar. É, vou ter que colocar. Ok, agora? Recupera e manda com o Senhor do Rato 15 vezes, com o descoberto com o Mandaladina. Será que eu não vou poder tirar esse skill agora, não? Inclusive, vou ter que colocar pra lesma, pra encher vida. Porque a lesma é mais sinistra, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caladina. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 Aí eu vou melhorar o foguete do robô também, né, pra fazer o negócio da caçadora, passiva dele, se eu for usar com outra pessoa Essa passiva é do monge Super ass Esse foi só o primeiro andar E esse foi só o segundo andar Esse foi fácil A 400.000.000 Surse poucas Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que mais uma ela pegar, aí ganha mais estrela. Trudor é quatro inimigos com o uso dos straps, tá? Reprimando o professor do rato, causa dano de impacto dos inimigos causando um leque de faca descarregado e o fortão do marombeiro. Ok. 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 Ah, acho que não. Não, eu vou pegar aí e provavelmente vou upar um bom. Estou fazendo missões dela para ganhar estrela mesmo, falta 12. Não, eu vou pegar aí. 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 Beleza Eu vou ler o Fantasminha agora Deixar ele a Fantasminha Vamos lá, sua vez Temos aí pra você Use boost em CvC da Aura Que a proteção de inimigos corte ou luta Emine inimigos enquanto a bravata do guarda está ativa Então vou colocar a bravata do guarda Você me juizou o negócio cinco vezes sem perder a contagem Tem que ficar dando muita porrada Achei a sala final Ok, se der ruim é só voltar Ok, se der ruim é só voltar Tá, deu pra fazer Ah, eu tô ligado Regenerar cada vez quanto mais a gente tiver perto Ok, acho que vou colocar a invocação demoníaca Só porque sim Nosso boss foi derretido Derretido completamente Reduz as ativações com a motivação financeira da Ladina Nossa, pode criar um combo fudido isso aqui Se você colocar isso aqui da Ladina Corretar dinheiro reduz todas as ativações em dois segundos Ou seja, se você matar um bicho e derrubar dinheiro Eu consigo usar a primeira esquema Esse combo realmente é brutal Hum, cinquenta e oito Onde eu vou pegar esses restantes Mas não vou fazer esse malmão nem fudendo E pior que falta o set Só se eu for na porta de cada dungeon Que eu limpei no começo E comprar a paradinha, a varinha Eu limpei tanto dinheiro assim Mas eu acho que não dá pra pegar Vamos ver Tipo, se eu for comandar aqui no começo Eu tenho certeza que não comprei Eu tinha aberto o atalho lá em cima A menos que eles deixem de vender depois É, eles param de vender É, eles param de vender Colete dinheiro Eu vou pegar essa missão aqui Isso aqui não tinha antes Então como é que eu vou pegar as últimas paradinhas Agora eu vou fazer a missão da guilda Vamos lá fazer a missão da patrulheira Então patrulheira Aí a gente vai colocar aqui pra você A skill do foguete E deve ser o suficiente pra gente fazer aquela missão Cadê o acampamento? Isso aqui Se não for agora, nunca será Vamos lá, estou pronto Pior que eu quase cumpri isso aqui Com uma patrulha comum Olha lá O que? Você, você conseguiu Não acredito Poderoso cavaleiro Essa é a primeira pessoa a vencer o desafio? Oh yeah Respeita Falta seis Salva Por favor, jogo Não me faça fazer a dungeon Impossível Pra ganhar as estrelas Vamos ver aqui na guilda dos ladrões Que eu posso fazer Ela tem missão ali Eita, gente, boa noite, tudo bem? Quer tentar o desafio agora? Sim Ah, isso aqui é que a gente quebra a proteção, né? Você enfrentará trevas Luz E contusão A lesma Naturalmente a lesma Iniciar Eu já fiz merda Nossa, já fiz merda pra caralho Eu errei todo o caminho Tem que ser o cavalo aqui, na verdade É, eu tinha feito o cavalo da outra vez É mais rápido Pera aí Pera aí Cavalo Tá com trevas Tá com luz Iniciar Boa, você pegou todos eles Desafio 2 de 3 Desafio 2 de 3 Corte Ok Esse vai ser um pouquinho difícil O que eu vou colocar de corte aqui O melhor seria flecha, né? Se for nessa ordem O que é na ordem, o negócio? Se for na ordem A gente troca isso aqui pelo bagulho de tartaruga Iniciar Tô bem, mano Eu vou subir Nossa Como? Simplesmente como? Tá doido, velho Ah, tá louco Vou fazer essa porra não Vai tomar no cu Por favor Continue colaborando com os seus co-co-colegas da guilda Tocombadinha Sênior Eu vou com você Agora que você oficialmente faz parte da guilda Você é obrigado a vir conosco nas operações Esses dias descobrimos uma antiga mina de cristal Nas terras sombrias Quero que você vá comigo e pegue algum daqueles cristais para a guilda Lá fica o oeste do colosso decapitado Te vejo lá Não se preocupe Não vai ter perigo nenhum Ok Tá muito bem hoje Então tá tudo certo, velho A gente vence um dia de cada vez É o dash de cada um É, deixa eu falar Tem o dash da esquiva O dash da luz Tem o negócio do monge da luz Como é que eu vou trocar isso aqui para o cavalo usar, velho Eu não posso tirar a esquiva dele de baixo Não dá É lá, vamos ver de novo Tá, a primeira é corte Aí contusão Luz Trevas Tá, e trevas eu vou ter que trocar depois Espera aí Aqui eu preciso trocar Esse aqui para Esse daqui Caraca, velho No milésimo segundo, velho Ah não, ainda tem mais um Ahn... Trevas Contusão Corte Luz Mesma coisa Tá, iniciar Eu tirei esse aqui Já fiz merda Dia 10 Triste Como, velho? Como? Tá, eu sei como Eu sei como Eu sei como Eu sei Calma, eu sei como Eu sei como Muito bom Nem acredito Como você quebrou aquelas produções tão rápido Enfim, obrigado a ter uma vez por mostrerem suas habilidades Vamos lá Você tá esperando novo Total War? Não, eu já tô com ele só que eu só posso mostrar em live dia 10, em live e no youtube no caso, tem que seguir as regras da empresa tá, cadê o cara? era... aqui você finalmente chegou, vamos encontrar todos os cristais, você tem que ter um monte vem comigo, essa aqui é aquela caverna escura lá que eu já limpei pra caralho aqui, não, não é vamos procurar esses cristais, já sinto o cheiro de vales ali dentro, siga-me, por aqui calma aí, amigo, pra isso eu vou levar minha... meu molde, não, fantasma, deixa o fantasma level 1A também, né ahn... fantasminha, vamos trocar essa parada sua aqui, projeto d'água, descorto aí viu, ahn... você pode ir na frente tentar achar alguma coisa? eu... eu te cubro daqui, caso, sabe... vamos nos venos em buscar anda, pode entrar ok ha, seu tolo, você achou mesmo que ia ver que esteja num lugar ridículo como esse? quando você sobreviveu ao percurso, achei que você fosse esperto, mas pelo visto você é bum feito uma porta ah, quase fico triste que as coisas vão acabar desse jeito, acho que você nunca mais vai poder cuidar dos seus coelhinhos calma aí, amigo, é que eu errei ele caraca, não, na moral, eu não... nem toquei o boludo ai, amigo falo de analógico é isso, nunca é a reta certinha, né, assim que não materializamos nada já não não né já que ela ignora os obstáculos A gente não tá ajudando muito do jeito que a gente já tá vendo o próximo vídeo A gente tá fazendo 니cio Realmente não tem pra matar ele Caralho meu Ah beleza, salva aqui, nossa obrigado Caralho Caralho, esquenta aqui Caralho Oh meu Deus. Não apertei pra cima Apertei esse Caralho 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 Eu vou esperar vir Aqui é aberto Meu Deus do céu, é muito difícil Eu não estou nem brincando Não, não é para sair Eu tenho que continuar Eu tenho que continuar Na moral Puta merda Foda-se Tudo isso porque eu preciso de estrela Continuar Continuar, não sair Ah velho Puta que pariu Esse negócio é muito chato Tenta andar um 10 para baixo Mas não dá O negócio é muito que você sentiu Muito Um pixel que você encoste na lâmina e adeus Um pixel É difícil acertar essa porra Mano e se eu pegar o menor modelo do mundo É que tem água aqui né É não, tem água, esquece O fantasma passa por cima Um Tenta andar um 10 para baixo Um 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 Ai meu Deus! O negócio não tem fim a esse corredor! Não tem fim! É isso! Estou preso nesse nível para todos e sempre! Não tem fim! Não tem fim! Aí é fácil! Não acho que eu quero continuar! Que pergunta! Só para fazer eu clicar em sair tem que fazer tudo de novo! Ok! Eu quebrei o jogo! Eu acabei de quebrar o jogo! Tive essa ideia genial agora! Sozinho! Eu nem pesquisei! Não pesquisei mesmo! E eu aqui sofrendo! Mereke! Tem que voltar lá na guild e falar para o cara Ah! Não deu certo! Eu acho né! Deixa eu voltar nesse aqui primeiro! Depois de voltar lá nos cavaleiros! Porque parece que tem outra coisa lá também! Preciso de estrelas! Senão que eu vou zerar esse aqui! Só demora para zerar esse jogo! Porque você precisa de estrelas! Então a gente vai zerar! Como... Como você ainda está vivo! Ah! Digo! Como estou feliz que você ainda está vivo! Achei que você já era quando a caverna desbordou nas minas! Você... Com certeza é um membro valente da guild do lado! Então é um recompense que você merece! Ah! Ah! Você é uma verdadeira bebê benção para a guild! Considere-se promovido a ter compadinha chefe! Acho que está na hora! Rio! 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 Colegas da guilda! Ouçam-me por favor! Graças à ferrinha dedicação de vocês, desses anos, acho que finalmente temos fofo força bastante! Para realizar a cerimônia de iniciação! A cerimônia de iniciação? Uau! Parece doido! Tava na hora! Rio! Imagina todos saibam dos grandes tesouros da montanha Fogareiro! Onde os rios fluem com cristais! Nós vamos até lá imediatamente capturar os cristais para a guild! Isso! Bora! Não, Michel! Eu preciso que você fique para vigiar a guild! Não! Comadinha chefe! Vamos nos encontrar nas novas minas de cristais da montanha Fogareiro! Uhum! Tá bom! A-a-avante! Esse é o que eu sou mal pra dentro da guild! Comadinha chefe! Tá! Uma estrela! Duas estrelas! Vambora! Agora a gente vai lá na guilda dos cavaleiros! Talvez pegue duas! Talvez pegue duas também! Se eu sou de cargo! E finalmente... Acho que é a penúltima do anel! Rapaz! Joga legal! Mas... Começa a se cansar! Guilda dos Cavaleiros! Tava lá redonda! Muito impressionante! Você conseguiu mesmo se exaltar entre os cavaleiros! Consistei-los oficialmente para uma vida cavaleiro! Então, estávamos procurando o livro de poções do Eremita e a Laura acabou de descobrir a localização dele! Preciso dos melhores nessa missão! Você pode reparar a imensidão nas terras sombrias com a Laura para recuperar o livro? Ok! Aguarde seu retorno! Não deixe sua espada perder o corte! Parabéns! Você conseguiu uma nova proteína da guilda cavaleiro! Por favor! Doze estrelas! Yes! Yes! Mano, agora cadê o último ninho? Só isso que eu preciso! O último ninho de... De pássaro! Deixa eu salvar aqui, né? O último ninho! Onde poderia estar esse último ninho? O que é isso aqui? Ah, da missão da Laura, né? Mano, acho que eu vou olhar sinceramente onde está a localização dos ninho, peraí! Ahn... Neste location... Nobody! Mais fácil! Tem né? No canto direito, aqui em cima... Tem um pra cá, aparentemente. Sim, é meio óbvio. Aqui, ó. Se estiver certo, você sai daqui, né? Vamos ver. E aí, ovo. Cadê você, ovo? Tá saindo da jaula o monstro! Beleza. E ovo foi o primeiro S. E onde que eu preciso? Dragoa! E agora, essa é a minha forma final! Drakombo! Dá golpes com as garras gigantes e recuperam mais três gigantes. Segure A para carregar o meu vestido que deixa um rastro de lava ardente e causa dano de luz. Olho para fraqueza. 10% de chance de crit contra o inimigo sofrendo com efeito de status. Ok. Agora não preciso de mais nenhuma forma. Hehehe, boy! Vai... Naturalmente, vamos colocar aqui o de negócio para a vida. Com a garra. Do crítico. Que é o melhor combo. E veneno. E agora eu vou fazer a dungeon lá da esquerda. A dungeon da história. O que é? Vou comprar aqui melhoria. Nosso dinheirinho suado. É, eu vou passar na caveira lá também. Vou passar lá antes. Caveira tinha que nadar. Mas bem que eu vou por cima. Veio. Um bello espécime de dragão esse aí. Se o mestre tivesse vivo ele teria adotado você como animado de atimação. É... Só isso. Ahn, quebrar proteções dá 300 de mana, golpes de assinatura e não recuperam mana, o que? Aí fodeu amigo, fodeu e não fodeu pouco, porque eu ia um pau dragão aqui, se bem que não dá pra poupar aqui. Então se quebrar proteção da mana, lesma, vai que é tua garota. Espera só ver aqui, antes da gente se empolgar aqui né mano, pronto, vamo lá. Saudações, saudações, estamos ansiosos para comer você camarada. Opa, calma lá amigo, nem cheguei assim, nem me chamou de jantar, já tá assim né. O presidente sombrio pediu qualquer progresso e missões de forma nessa área. Monta melhor formação e foca na sobrevivência. Safe. Tchau. 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 Meio queira lá, trazia. Por enquanto está bem de boa É porque a laser também Está para atacar todo mundo O que é isso? Muito bom Será que level 50 é o máximo? Não sei que não, ainda vi bichos 52 82 Quase para a esquerda aqui ainda Na verdade não tinha nada Estou direito agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? A lesão pode ser um pouco dura às vezes. Acho que é até melhor esse negócio de quebrar a proteção e ganhar a mana do que encher normalmente com as skills. O que é isso? 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 Deixa eu ver se tem como melhorar a sua skill de novo aqui, lesbo. Não tem, né? Melhorar a skill do monge. Só mais 11. Mais um. Vamos lá. 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 Não tem motivo nenhum para eu ficar vindo para cá. Já matei tudo o que queria mesmo. Então, adeus. Vamos lá. 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 Levo 50 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 Eu acho que não, a gente tá tão grindado aí do jogo, mas que vai ser tão difícil Meio obrigatório se tá forte também pra dom de final, não tem como se abrir isso aqui Tá lá Completei a bagagem Pois, a comilança vai ter que esperar Pegue a joia, pegue a Tarde demais O nosso poder é o trapaço da joia, graças a você Pegue Não importa o que você faça Os humanos estão sendo absorvidos, os ossos deles estão virando pó Os olhos burchando Eles estão virando cascas únicas sem história Sem memória, apenas ração E eu tenho você a agradecer por isso Leve a arcana para a boca do inferno com o fundo de calamidade Vamos lá Já faço hoje Muita gratidão Desculpa você ter limpado o Alcácer do Mestre que viajou-te Estou em grande dívida com você Mas você já fez tanto, mas tenho mais uma coisa pra pedir Em um passo secreto ao oeste está o Emissário do Senhor dos Dragões Ele tem o poder de me libertar do tormento eterno nesse lugar Como o herói que limpou o Cácer do Mestre, talvez ele te escute Talvez eu poderia falar com o emissário e pedir para ele me libertar Talvez depois Salvar o almoço primeiro né amigo E o meu amiguinho do martelo aqui velho O cara sumiu Pô, o Bercô queria ajudar o cara do martelo, mas... Sem como Ele estava aqui, mas ele desapareceu Ele estava aqui, mas ele desapareceu Ele estava aqui, mas ele desapareceu Isso é uma joia arcana? Uau Ela já estava começando a ficar meio afetada também Olha os negócios do corpo dela aí É tão quente Agora eu posso fazer o raio da morte, usar a energia da joia e óleo vegetal ao invés de diesel e lágrima de golfinho Tá bom Ele deve pelo menos abrir um buraquinho para você passar Foi isso que ela disse Tô com medo Você consegue Tô com medo 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 Santa picorna É a pedra Olha O que você tá falando É a pedra que faltava A que eu procurava Essa mesma certa Temos que confortar o Astrolabos, isso faz nos levar à forteza dele. Estamos ficando sem opções. Talvez ele saiba de alguma coisa. Ou até de tudo aquele maldito! Siga-me! Ok, eu achei que ia entrar na parada agora. Pô, eu tenho um dragão, é só entrar lá voando. Estou esperando antes. Ok, lá vamos nós! Funciona! Funciona! Finalmente consertei! Agora eu posso ir até o Astrolabos e obrigar ele a me mudar de volta para a minha forma original. Mas... Sabe, eu passei boa parte da minha vida procurando aquela pedra, cara. Mas agora que eu achei... Sei lá. Até que eu gosto de ser um martelo. Ah, nem fudendo, cara. Será que você vai meter essa? Vai na frente! Eu... Te alcanço! O cara realmente mandou essa, nem fudendo mesmo. Fortaleza o voador de Astrolabos. Fortaleza o voador de Astrolabos. Um livro misterioso que causou essa explosão? O líquido desse caldeirão parece estar projetando uma imagem. Não consigo entender o que é. A estante está cheia de livros. Hortos Pocos, a magia das plantas. O Necronomilhocon, o livro do pão. Caraca, mano. Necronomilhocon é um excelente nome de receita para pão. Vai tomar no clube. Feijões mágicos. A história dos legumes encantados. Alquimia moderna para sua horta suspensa. Parece ter algo peculiar. Na ordem desses livros, será que ela significa alguma coisa? A escadeira parece estar gerando uma hora estranha. Não, é só um fedor muito forte. Tipo a minha. Leram o horóscopo? Sim, por favor. Alguém do passado vai aparecer na sua porta. Ok, ninguém apareceu. Está safe. Horóscopo é bem isso aí, mano. Ah, eu olhei tudo já. Opa. Quem usa entrar sem convite? Não teria escolha se não te servir uma bebida. Irmão? É você? Você está vivo? Já está melhor que eu. não. Hum? Hum? Hum... Como eu suspeitava? Você não se lembra? Bom, claro que não lembra. Sua mente foi devorada. Suas lembranças, levadas? Você se tornou uma casca sem cor e eu um espectro. Vem cá, deixe-me mostrar a você. Ó, cutscene, hein? Naquela noite sob a orde do rei nós seguimos os malignos, gosmes, homens e até a velha fortaleza. Eles planejavam uma cerimônia sombria. Vocês estavam se acabando do novo protótipo de varinha e doando para testá-lo. Minha maior invenção até hoje. Minha genialidade é incrível, não é, irmãozinho? Os gomes homens lutaram para valer. Mas não foram para para nós e sua varinha, mesmo com meia carga. Você viu isso? Você disse. Vi, eu respondi. A varinha é incrível, mas não são só os gomes homens. Gusmes homens. Do lado que restou das golas tinha um grimório, e não qualquer, o grimório dos senhores de gagões. Eu vi seu olho brilhar. Vou dar isso à sua majestade, por segurança. O rei é um idiota, eu respondi. Ele vai estar mais seguro comigo na ilha. Dá para assistir essa decepção, mas você não discutiu. Os segredos sombrios do livro foram tentadores demais. Sentou na minha biblioteca e pegou o grimório. O que você está fazendo? Eu estava confuso. O brilho no seu olho tinha voltado. Eu quero dar um teste de verdade à varinha. Antes que eu pudesse deter, você invocou a coisa. Ela grudou na sua mente antes que você reagisse. Ok. Não tinha mais volta. Ela provou seu sangue, tomou sua mente. Só precisava tirar sua vida para concluir o ritual. Mas ao invés da sua, ela tirou a minha. Carrega a varinha completamente. Com o que me restava de força, eu teleportei para fora de lá para que todas as suas lembranças subissem. Não sei o que aconteceu depois disso. Só posso presumir que conforme sua mente se apagava, você se escondeu em algum lugar. E acordou sem saber nada do apocalipse que tinha causado. Carregas? Irmão, por favor, a calamidade está mais forte que da última vez. Estaremos seguros aqui. Podemos fazer pesquisas juntos como antigamente. A essa altura, nossa única esperança é recuar para outra dimensão e torcer para não ter calamidade lá. Teremos uma ilha nova, só nossa, lá. Rangie? Seu assistente está enfrentando a calamidade sozinho? Nossa, que esforço, Nudge. Eu fude, cadê? Rangie não é tão ruim. Nomeie ele mago supremo do universo. Eu nem ligo. Ninguém vai sair dessa viva, irmão. Você está falando sério? Eu sei, você se sente muito, mas querer que eu te jogue no corril da calamidade é loucura. Não achei que viveria para ver o grande Nostra Magos pensar em outras pessoas, além de si próprio. Segure-se firme. Tenho que dar a volta na ilha. Perdeu a cutscene inteira, mano. Muito bem, aqui estamos. Boa sorte, irmão. Boa sorte, irmão. Mil tretas. Nossa, todo mundo lá fora morreu, mano. Caracas, mano. Que beijão. Que beijão. Boa sorte, irmão. inet fiscal. Boa sorte, irmão. PeBLÙ... ��게요. disse terrasse... Vamos lá. Dá outra skill aí, velho, que se agarra aqui solta foda. Sopro de fogo, agora estamos conversando. Vamos lá. Ah, que veneno do Bisco pega porque está na água. Ihihihi! Leide com isso. Ah, que veneno do Bisco. Muito bom, muito bom, dragãozinho até que mesmo sem estar upado tá conseguindo lidar tranquilamente aqui, velho, só vamos, uff, ainda bem que tinha um save aqui, senão... O que é isso, velho, Nurgle? O que é isso, velho? O Nurgle? Você acha que eu me cansei depois de umas poucas horas? Isso não cala a boca. É persistente, mas tolo. Mas nós somos invencíveis. Persistente sim, mas tolo? Ha! Eu ainda nem te mostrei minha ultra explosão elétrica. O que é isso? Caralho! Ha! Você não é invencível! Agora precisa acertar o ponto fraco. Uma pancada solar do Ranger Radical... Peraí, o que você tá fazendo aqui? Droga! Você cortou minha onda! Eu tenho um revirador! Eu tenho um revirador! Eu tenho um revirador! Eu tenho um revirador! Pata no ponto fraco se ele aparecer! Cala a boca! Tudo, todos, acabam agora! Beleza, amigo! Beleza, amigo! Tem que ficar correndo por enquanto! Esse barulho aí eu conheço de outro lugar, velho! Eu tenho um revirador! Peraí, antes de você soltar essa magia... Acerta ela! Peraí, eu tenho um revirador! Eu tenho um revirador! Eu tenho um revirador! Estamos só começando! Isso precisa calar a boca! Peraí, se ele quer que eu o proteja... O ideal é eu colocar... Alguém que tenha... Não, eu vou tentar... Vou pegar a gama agora! Me cobre! Me cobre! Peraí, eu consigo colocar skill agora, né? Não! É pra ser a nada dele, velho! Ah, caramba! Eu vou pegar a gama agora... Deu pra tirar a nada dele! Ninguém diria que no chão do jogo o Ranger ficou o último, né? Calma aí, eu nem estou lá Puts, calma aí, ah não, o dono de corte eu tenho Própria H Põe, amigo, põe aí Pô, é foda, velho Pelo menos eu nem recupero a vida toda vez Pô com Corona, amiga, na medida do possível Própria H 통 ím Que tal minhas ultra explosões elétricas? Criaturas insolentes vão super como nós, peraí eu não tenho decisivo de atacar, mas calma Não, 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 não NOOOOO Eu cobrei ele, meu filho Espera ai Pisão Não, tá certo Já foi a parada Parem, antes que aconteça algo irreversível A oferta, sim, temos algo a oferecer Lute contra nós Só o nosso, camagos Não o outro Que isso pode recuperar suas memórias Sua forma É uma cilada Ou isso pode dizer adeus A sua velha forma apareceu A fome Você também precisa sentir Essa é só a chance Alimente-a É o que isso queria Por isso fomos invocados Provar a varinha Se provar Fiquei puto Fiquei puto Claramente estou puto Começo a tocar DOOM De fundo De fundo agora Folda-se Fiquei puto Fiquei puto Fraqueza Resistência Insolência Insolência Isso fez uma escolha A escolha errada Aproxime-se Aproxime-se de nós Criatura Faremos você sofrer milhares de agonias E nos deleitaremos com sua deliciosa Abaixa Não Saio Espero que sim, porque esse é um final bad do caralho, todo mundo morto, velho. O que aconteceu? O fungo... Vocês conseguiram derrotar a calamidade? Eu não teria conseguido sem vocês. Ah, valeu, que gentileza sua. Nossa, Camargo, eu sinto muito por você não ter recuperado sua forma original. Só estou abrindo espaço para o novo eu, tenho que perder pele para crescer outra nova. Só estou abrindo espaço para o novo eu, meu novo eu. Vocês estão vivos! Eu tô tão feliz! Irmão, fico feliz que meu sacrifício não tenha sido em vão. Oh! Astrolabos, você é um fantasma! Nada como a morte para te fazer refletir. É hora de parar de fugir. Marty, que tal acabar com essa maldição, hein? Nem pensar! Eu aprendi a aceitar a sutil arte de ser um martelo. Fora que o mundo inteiro vai precisar de reparos, certo? Bem, então pode começar com a minha ilha. Obrigado, todos vocês. Imagina! Obrigada! E... onde está o rei? Um de nós deve desculpas ao outro. Ah, Randy, esse é meu garoto! Mamãe! Você mostrou aquela coisa que o povo de ferragem é capaz. Ele não é demais? Sim, ele não é um idiota. Hum... Ora, Clara, adoraria um chá. Sim, temos que comemorar. Minha nossa, aquilo ali é um cavalo? Ah, não. Isso está virando uma bela festa no jardim. Volte depois que puder, dá uma passeada por aí. Ah, não, o garanhão. O garanhão. O garanhão. Orgulhoso. O garanhão sorri pra você. Você sente uma honra profunda por dividir este momento com seu amigo Equino especial. Oh... Olha, é uma coisa que eu não te dissemos. Não fatas que consomem manos sobre eventos colaterais. Duro de cabeça, insônia, boca seca, boca úmida. Você teve contato com bolsas ou demônios. Isso agradava bastante os sintomas. Faça o que quiser, mas evite multidões. É... 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 Só tem a SideQuest aqui, agora. Em... É... 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 Você tem um discurso... Dis-curso! Dis-curso! Ai... Ninguém Você Tá me dando a varinha? É uma honra, mas É sua Acho que é hora de eu fazer mamar pra mim Bem, isso não foi bem um discurso Mas ainda assim foi emocionante Festinha pros chegados na távola redonda Ih, caralho Aparentemente eu não vou ter uma piada mais engraçada do mundo E só a gente não sabe o que é a piada É foda, assim Cara, muito bom, velho Muito bom, tá? De parabéns, ó Muito bom, velho Parabéns, todos envolvidos, velho Mano, é certeza que é PPS, né? Augusto Quijano, Benjamin Chris, Daniel, Gabi, Graham, Ian Todo mundo tá de parabéns aí, velho Foi muito bom, velho Super divertido Muito legal o avatar de todo mundo Não sei, eu tô falando agora que eu tô vendo os avatares Mas enfim, pra quem quiser jogar isso aqui depois, né? Tá no Game Pass Então, só pegar o Game Pass e jogar Basicamente, assim como tá na Steam Mas vale muito a pena É bem divertidinho, é curto Apesar de ter demorado um pouco É mais porque tem que ficar fazendo grind, né? Mas jogar é curto Então se você tiver vendo, você quer cortar depois no YouTube Até o próximo jogo e falou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.